Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal. Você que tá vendo esse vídeo, você já é inscrito no canal? Não, você não é, então você precisa se inscrever. Não pode assistir esse vídeo sem ser inscrito, hein? Então é o seguinte, já se inscreve aí. Eu vou contar até três pra você se inscrever, hein? Um, dois, três. Deu tempo de se inscrever, né? Eu sei que deu. Você ativou o sininho pra não perder nenhum vídeo? Então agora você tem outra missão, que é deixar aí o seu gostei nesse vídeo. Deixa aí um joinha bem legal pra apoiar o vídeo, pra apoiar as séries aqui do canal e pra eu sempre trazer vídeos muito legais pra vocês, tá bom? É isso, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Se você deixar um comentário bem legal e também eu vou deixar um coração no seu comentário porque eu adoro conversar com os inscritos. Tá bom, já tô falando demais, vamos pro vídeo. Então pessoal, eu tô aqui com os meus amigos e eu trouxe eles pra um parque aquático. Só que eu acho que eu não falei pra eles ainda que é um parque aquático, então eu vou chamar eles aqui. Ruki, tudo bem? Tudo bem. Ah, Prozido, o que que aconteceu com você? O quê? Ah, eu tô vendo a paisagem aqui, muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. O céu, tá tudo bem bonito, mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu trouxe vocês aqui hoje pra gente passar um dia no parque aquático. Que isso? Você não sabe andar, não? Como faz isso? Eu também quero. Como é que faz isso? Ah, eu não vou ensinar porque tem que nascer sabendo. Ah, tem que nascer sabendo. Gente, vocês viram o que o Prozido fez? Ele andou, mas sentado, foi muito engraçado. Parece uma foca pulando. Comenta aí embaixo pra mim se vocês acham melhor andar que nem o Prozido ou andar normal. Eu acho que é melhor andar que nem o Prozido. Ah, como você sabe andar? Mostra aí. Deitado? Deitado agora? Ah, eu acho que andar deitado é melhor do que sentado. Mas tá, gente. O que a gente tá fazendo aqui hoje? Então, deixa eu falar. A gente vai passar um dia nesse parque aquático aqui que eu aluguei só pra gente. Só tem nós três aqui pra aproveitar o dia inteiro. Três, quatro, cinco, seis, três. Vocês estão fazendo exercício? Aqui não é academia não, é parque aquático, tá? Mas você acha que eu não vou ficar com um corpo bonito pras menininhas que tá aí dentro? Mas só tem a gente. Eu aluguei pra nós três só. Tá fechado pra gente esse parque super exclusivo. E tem aqui um golfinho unicórnio, gente. Olha ali. Ô, Hulk. O quê? Você percebeu uma coisa? O quê? A Pepe alugou esse negócio aqui. Então ela tá cheia de idolinha. É, eu não tô cheia de idolinha nada. Eu tô aqui porque eu quero me divertir. Porque meu aniversário tá chegando e a gente vai nadar no parque. Por que o golfinho atende as pessoas? Eu acho que ele é o dono daqui, né? Não tenho certeza. Ele é todo cheio de tatuagem. Mas eu acho que ele não vai conversar com a gente. Eu acho que a gente pode ir entrando por aqui, ó. Ah, é verdade. Olha aqui. Que parque bonito, gente. Tem de tudo. Que legal mesmo. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou ser. Eu vou ser o salva-vidas. Você vai ser o salva-vidas? Então, Hulk, vamos brincar. Vamos fingir que a gente tá se afogando. Ai, socorro. Socorro, trazido. Salva a gente. Salva-vidas. Cadê você? Quem poderá nos ajudar? Ah, Hulk. O salva-vidas tá dormindo. Tá dormindo. Ai, Ju, eu tô me afogando mesmo. Ai, meu Deus. Eu sei nadar, eu te salvo. Ai, vem cá. Ai, Hulk. Tá me afogando mais? Vem pra beirada da piscina. Eu não sou o salva-vidas. Eu sou o salva-vidas. Você tá dormindo. Prazido, acorda. Ei. Bom, eu quero chamar vocês pra gente explorar o parque, né? Mas vocês não vêm logo comigo. Cadê o Hulk? O Hulk morreu. Abaixo d'água. Hulk, cadê você? O Hulk foi dessa pra melhor. Ah, ele tá se divertindo ali. Então vem logo. O Prazido não para de pular. Eu queria ir pular assim, mas eu não consigo. Vou palhar vocês. Vou palhar vocês. O que vocês estão achando desse parque? Tô achando super divertido. porque os meus amigos estão engraçadinhos hoje, né? Gente, o Hulk também não sabe. O que eu sei fazer é mesmo. Ah, sabe? Você sabe andar por cima da água? Eu nunca tinha visto isso. Isso aí é uma coisa exclusiva. Eu vou lá do outro lado. Gente, vamos subir aqui essa escada pra escorregar de tomo água? Vamos. Vamos. Vamos fazer um desafio de tomo água. Vamos ver quem não vai ter medo de descer nesse parque aqui. Vamos lá. Eu não tenho medo de nada mesmo. Eu acho que o Hulk vai se apoiar e não me empurra. Deixa eu subir. Eu não tenho medo. Eu sou corajosa. O pessoal que tá assistindo sabe que eu não tenho medo. Mas eu tô esperando o Hulk para ele ir comigo. Hulk, cadê você? Eu tô subindo na escada porque eu sou bem gordo. Aí demora. Isso é um trampolim. Eu achei que ia ser um tobogã. Mas tá, a gente pode pular. Vai. Ai, quem vai primeiro? Pulei. Nossa. Ficou de noite. Como que esse parque é bonito à noite. Tá tudo brilhando. Eu também acho, mas eu quero escorregar de tobogã. Como será que eu faço? Ai, eu acho que é por aqui. Vem cá, gente. A noite é fechado, Ju. Não é fechado, não. Eu que aluguei esse parque. Ai, é por aqui mesmo, gente. Vem, vem, vem. Tem que subir uma grande escada de novo. Ou vocês estão com medo. Eu vou, eu vou, eu vou mesmo. Vamos lá. Vamos todo mundo junto. Prasido, você tá vindo? Eu duvido, Prasido, que você vai pulando com o bumbum aqui na escada. Eu acho que não vai querer. Ah, olha a minha pose. Olha a minha pose na escada. Alguém tira uma foto minha. Ruth, tira uma foto minha aqui na escada. Olha a minha pose, que bonita. Ah, tá, vai, vai. Calma, eu vou tirar, eu vou fazer uma... Aqui, ó. Vou subir aqui em cima. Luke, vai queimar a câmera. Tá me chamando de feia, Prasido. Ai, eu vou te empurrar do tobogã, hein. Nossa, tá muito difícil subir essa escada aqui. Ai, ai, ai. Gente, eu caí aqui embaixo. Alguém me ajuda? Gente, se eu fosse vocês... O quê? Eu não desceria isso aqui. Por quê? É muito grande? É muito alto mesmo. Tá, eu tô acabando de subir. Opa, eu não tô nem conseguindo subir a escada. Ah, agora eu consegui. É muito alto e olha onde ele acaba. A gente cai com tudo. Prasido, eu tô indo. Ah! O que que tá acontecendo comigo? Eu tô de ponta cabeça. Eu caí pra fora do parque ou não? Eu não sei se eu tô no tobogã. Eu tô no tobogã, gente. Eu tô no tobogã. Cadê vocês? Eu também, mas olha, gente, onde eu vim parar. Que lugar é esse? Eu acho que eu não vim parar no tobogã. Cadê vocês? Cadê vocês, gente? Responde logo. A gente... A gente não sei onde eu vim parar. Eu não caí no tobogã. Eu caí no lugar nada a ver. Eu tô em cima do parque. Calma, eu acho que eu consigo descer por esse tobogã aqui. Que perigo, gente. Vai ter que dar reset. Não, não der reset. Eu caí em cima de outro tobogã. Eu não caí na água. Tá, eu vou tentar de novo. E eu vou no rosa. Cadê você, Hulk? Você conseguiu descer? Ai, gente, agora eu vou certo. Agora eu vou certinho. Tô descendo no tobogã rosa e caí na água. Tá, cadê os meus amigos agora? Eu dou nota 2. Eu dou nota 1. Vocês estavam vendo o meu pulo? Ah, então eu quero ver o de vocês. Mas hoje eu vou tomar uma ducha aqui no Chamberlain do Parque. Eu quero ver o pulo de vocês. De vocês dois. Tá bem. Vamos ver quem faz melhor. Deixa eu chegar aí pra observar. Eu vou subir. Tá. Vou ficar olhando vocês aqui. Vamos ver. Eu vou nadar enquanto isso. A hora que vocês forem pular, vocês me avisam. Vou fazer uma super aula de mergulho. Porque eu vou parecer uma... Uma sereia. É muito difícil respirar embaixo da água. Vou esperar os meus amigos agora. Na verdade, não tem como respirar embaixo da água, Gil. É, eu sei que não, né? Mas sabe por que eu consigo respirar, Prasido? Porque eu sou uma sereia. Ah, tá. Você é a sereia bruxa. Sim. Não sou uma sereia bruxa, não. Eu sou uma sereia linda. E o pessoal vai começar aí embaixo que eu sou linda. Tá, você vai pular? Eu vou pular. Espera. Espera eu chegar lá. Espera eu chegar lá pra te ver. Eu tô indo. Eu tava nadando assim. Aí eu não esperei. Tá, mas eu vou chegar lá pra te ver. E eu quero muito ver o seu pulo pra te dar nota zero. Brincadeira. Eu vou pular também. Vou pular também. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu quero ver certinho isso aí, hein? Vem. Tô vendo. O pulo no tobogã. E lá vou eu, né, gente? Olha lá. Qual será que o Prasido tá? Tô vendo o Rússi. Prasido? Prasido no tobogã. Ah, cadê o piscina no tobogã? Vai cair aqui na piscina, será? Ah, e ficou de dia. Cadê? Pode pular, gente. Posso pular? Pode pular. Ah, o Prasido veio... Você veio voando, você não fez de tobogã. O Prasido tá maluco. Ele anda pela água, ele anda deitado, ele voa no tobogã. Tá, agora vamos ver o Rússi. Vamos esperar ele aqui. Tá, vou pular. Vai. Vai, cadê? Ah, ele tá lá de cima. Ah, pulou. Olha, Rússi. Que seu salto foi demais. Eu acho que eu dou nota 10. Mas deixa eu ver se ele se afogou. Ai, acho que ele tá preso na água. Você tá bem? Não. Não? Doeu? Ih, ele se afogou. Ele se afogou, gente. Mas, né? Eu acho que ele consegue se salvar. Ficou lá pra baixo da água. E o Prasido tá de salva-vida, né? Por que que não salva ele? É, eu já tô salvo já. Ah, que bom. Gente, eu não sei pra vocês, só que esse dia no parque aquático já cansou pra mim. Então eu acho melhor a gente pegar as nossas coisas e ir embora, né? É, então vamos embora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Comenta aí pra mim o que vocês acharam desse dia no parque aquático super divertido. E tá todo mundo pulando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.